Fala pessoal, hoje a gente vai estar jogando esse jogo aqui que é o The Tree in Radiance, um jogo aqui de terror do Bob Esponja, né, então bora aqui. Vocês estão de uma criança? Sim, Capitão, eu não ouvi direito. Sim, Capitão. Ah, mano. Tá, já passou aqui uma cena, né, tá, tá começando, olha essa transição que dá, ó, tem um peixe aqui. Ah, mano, meu Deus, cara, eu vou sair, eu vou sair aqui do jogo e vou desligar a internet, tá bom, pessoal? Tá, pessoal, tá, mano, que Patrick é esse daqui, mano, ó, meu Deus, tá. Bora lá, me vou nesse aqui, porque eu não sei inglês, né, não sei. Eu só sei um pouquinho de inglês, vou pedir o hambúrguer de siri aqui, né, a gente pede o hambúrguer de siri. Pessoal, não liga pro barulho de fundo, né, não liga lá pro barulho de fundo. Vamos esperar nosso hambúrguer aqui. Ó, esse tem, tem um cara aqui, velho, tem um... E aí, pessoal, por que ele tá deitado com ketchup aqui? Pessoal, isso aqui não é normal, pessoal. Pessoal, isso aqui não é normal. Isso daqui não é normal, velho. Isso aqui não é normal, mano. É sério que eu vou ter que fazer o meu próprio hambúrguer? É sério que eu vou ter que fazer o meu próprio hambúrguer? Ah, não, você tá de sacanagem, meu Deus. Tá, bora aqui. A gente não pode ir lá na... Peraí. A gente não pode ir lá na porta do fim do corredor. Tá. Ó. Já diz aqui que não pode entrar por causa dessa caveira. Eu vou entrar. Eu vou entrar mesmo assim. Tá. Pra que fazer isso? Ô, meu Deus do céu, por que eu fui entrar, né? Olha. Cês viram, mano? Cês viram? Cês viram? Cês viram aqui? Então, vamos pegar o hambúrguer aqui. Agora, pegar o hambúrguer. É um hambúrguerzinho. Vamos pegar esse hambúrguer gostoso. Provavelmente, pela cara, não é nada gostoso. Tá, mas... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O jogo é... O nome do jogo é... The Touring Ingredients, tá, pessoal? Eu não vou tá deixando o link na descrição. Cê procura na pré-história. The Touring Ingredients, não é? Tá, agora a gente vai deixar aqui o pão fritando. Agora a gente pode pegar aqui o pão, né? Pra fazer o nosso hambúrguer e os queridos hambúrguer. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Já pegamos. Agora a gente vai pegar o outro pão aqui e a gente fez a nossa hambúrguerzita. A gente fez o hambúrguerzita. A gente fez o hambúrguer. Agora a gente vai sentar ali pra comer, né? A gente vai sentar pra comer aqui. A gente vai aqui sentar e a gente vai comer. É igual o manicure aqui, velho. A gente aperta aqui e a gente fica igual o manicure aqui. Até tem o mesmo pão. Bora lá. Tá, pessoal. Bora lá, né? Tá. Ele tá falando que... Era oitenta... Mano, era oitenta e oito... Mano, peraí. Era oitenta e nove dólares, cara. E agora tá noventa e nove dólares. Ok, ok. Eu não tenho cem... Cem dólares aqui comigo. Isso tá na minha casa. Eu tenho trinta e cinco, sei lá o quê. Ah, então você não tem dinheiro pra... Pra pagar o hambúrguerzita. Meu Deus. Meu Deus. Tô vendo. Ah, não. 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 Não precisa, cara. Não precisa fazer isso comigo, cara. Pelo amor de Deus. Tá. Eu... É uma senha aqui, velho. É uma senha. Muito que tem três peixes mortos aqui, ó. Ó, tem um formato de peixe. Eu acho que... Tá, tem tudo isso aqui. Eu acho que... É um negócio da... Então, vamos aqui, ó. Já que é três peixes, a gente coloca três. Estrela. Tem uma estrela ali e outra ali. Então é duas. Tá, agora quadrado. Tá, agora quadrado. Ali, ó. Eu acredito que tem G4, porque... Ali tem... Aqui embaixo tem... Tem outra segurando. Né? Ó o ponto aqui. Eu não vi ele, cara. Não vi o ponto. Não, eu acho que é cinco. Caixa, né? Por causa dessa daqui. Então, eu já ia colocar cinco ali. Ai, ai, ai. Tá. Tá cinco. Agora, bolas. Deixa eu ver aqui. Dentro desse negócio aqui, eu acho que tem bola. É, tem bola. São duas bolas, tá? Deixa eu ver aqui. Foi. Eu acho que foi, pessoal. Foi, cara. E eu vou tirar o plankton dali. Vamos nessa. Vamos abrir essa porta aqui. Ó, onde é que a gente pegou o hambúrguer de siri? Foi onde a gente pegou o hambúrguer de siri aqui, né? Tá. Agora, bora tirar o plankton dali. Vamos ver se dá com esse negócio aqui. Dá, mano. Obrigado por me salvar. Ele me segue, mano. Ah, tá aqui. O jogo tá pedindo pra eu deixar no lugar que tava, mano. Por que eu não posso pegar isso aqui e enfrentar os bichos que aparecem? Sei lá. Tá bem. Vamos ver essa porta aqui pra ver se ela tá aberta. Não, ela tá conchada. Ei, mano. Vamos nessa porta aqui de novo. Se eu morrer, eu não sei o que que eu faço. Pera, eu não morri. Vamos entrar aqui, ó. Mano, o que que será que tem aqui atrás? Tem outra senha. Tá, mas eu não sei a senha que é, mano. E agora? Eu não sei a senha. Bora lá, bora lá. Então, bora aí aqui. Ai, que susto, mano. Não precisa fazer isso, não, né? Tá. Eu acho que... Eu acho que agora essa porta tá aberta. Ela já tá aberta. Tá. Cara, isso aqui é o Windows 98, mano. Que? Tudo que eu clico aparece isso, mano. Aqui tá dizendo. No Rickroll, not Rickroll. Vou confiar muito não. Vou clicar, tá? Vai ver. Tu vai ver que vai ter Rickroll aqui, ó. Ó. Ó, eu falei. Vamos ver se eu te levo. Minha pode ter assim. Cinco. Ó, eu acho que é assim. Cinco. Cinco, zero. Ó. Cinco, zero. Cinco, zero e oito. Ó, eu acho que é isso. Cinco, zero e oito, nove. Cinco, zero e oito, nove. É, cinco, zero e oito, nove. 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 Tá. Tá. Cinco. Zero. Oito. oito, nove, será que foi? Mano, foi, meu Deus, abriu, a fórmula secreta, cara, meu Deus, ele vai pegar a fórmula secreta, ele vai pegar a fórmula secreta que eu sei, ele vai pegar, ele vai pegar, meu Deus, cara, F, pessoal, F pro Plankton, meu Deus, meu Deus, cara, aquele ele foi esponja, velho, ele tá atrás de mim, corre, corre, não olha pra trás, eu acho que ele não tá atrás de mim agora, mas ele pode tá, a qualquer momento ele pode, ele pode sair de algum lugar, não, ele apareceu ali, velho, que mentiroso, não, ele vai matar, ele vai me matar, mano, não olha pra trás, velho, não olha pra trás, se eu olhar vai, vai dar medo, não olha pra trás, velho, não olha pra trás, velho, não olha pra trás, velho, só pensa em correr, meu amigo, não olha pra trás, 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 mano, eu vou ignorar essa coisa, né, eu sinto muito que eu vou morrer assim, Estou desesperada. Estou muito desesperada. Você não sabe que... Eu morri... Eu morri... Eu morri... Eu morri... Eu morri muito... O que que é isso? Não! Não! É muita dor! Não pule! Meu Deus! Hum? A gente descobriu como é feita a fórmula secreta. É feita de calma. Não! Não! Não pode ser nada? Não, Carla! Meu Deus, pessoal! Pessoal do céu! A gente zerou os jogos, cara. E tem... Eu quero saber muito o que tem atrás dessa porta. Então, se vocês querem parte 2, a gente vai ver o que que tem nessa porta. E eu sei. É Shrek, velho. E a gente tem que colocar Love lá. Porque... Shrek... Shrek... Se eu não me engano... É amor. Love. Love. Então, a gente vai colocar Love na parte 2 ali. E vocês vão ver o que que tem lá, né? Então, pessoal. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Já tô uns dois dias sem gravar aí. Porque eu tava sem ideia. Então... Eu encontrei esse jogo aqui e gravei pra vocês, né? Então... Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Falou! Fui! Tchau!